Olha, ele demorou, porque o que demorou foi resolver na justiça quem eram os herdeiros do Tim Maia, que enquanto não definisse quem tinha os direitos daquilo, a minha editora não tinha com quem negociar, então isso levou quase 10 anos. Agora, eu acho que foi uma maravilha ter atrasado isso tudo, porque, primeiro que de lá para cá, eu escrevi uns cinco, seis livros, quer dizer, supostamente eu devo estar escrevendo melhor agora, já estava melhor preparado para escrever essa biografia do Tim do que estava há 10 anos atrás. E depois também, agora, quando eu escrevi agora, eu pude contar com todos esses recursos de Google, de Yahoo, de MySpace, tem 50 vídeos do Tim no YouTube, então isso tudo eu não poderia contar 10 anos atrás, então foi a mão de Deus ou do próprio Tim que atrasou esse projeto, foi um atraso do bem esse. É o seguinte, eu não queria me distanciar do Tim, pelo contrário, eu queria me aproximar dele cada vez mais. E o tempo acabou me aproximando mais do Tim total, digamos assim, todos os lados dele. Então, é declaradamente uma biografia escrita por um amigo, por um fã do Tim Maia. Agora, quem lê o livro vai saber que, pelo fato de ser uma biografia de um amigo, de um fã, não escondi nada do Tim Maia, de tudo que ele fez. Porque o Tim Maia tinha lados completamente bandidos, lados completamente marginais. Ele fez muita coisa maravilhosa, muita coisa horrorosa. Agora, o Tim se orgulhava disso, ele se orgulhava de ser como ele era. Acho que a maior traição a ele seria tentar amenizar, apresentar ele ali como bom moço, como politicamente correto. Deus me livre, ele ia infernizar minhas noites, aí eu não... Já pensou um fantasma do Tim Maia te enchendo o saco? Não queria correr esse risco, né?